Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen, gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Santa Helena, paçoquita original, rolha embalada individual, 10 unidades, 150 gramas, doce de amendoim, preço R$ 7,69, a aparência rústica com uma textura granulada, é uma cor beige, característica do amendoim, o formato cilíndrico, compacto, o sabor do paçoquita é de qualidade, com um gosto intenso e autêntico de amendoim torrado, e doce na medida certa, sem ser enjoativo, a textura é marcante, desmancha suavemente na boca, sensação ligeiramente arenosa, a combinação de sabor doce, e a textura granulada, cria uma experiência nostálgica, lembrando os tempos de infância, era o meu lanchinho na escola, que a minha mãe colocava de sobremesa, relembra bons momentos da infância, continua a ser a minha favorita, a paçoquita rolha é uma excelente escolha para quem busca um sabor tradicional, é um doce simples, mas deliciosamente satisfatório! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.